Fala meu povo, SuperFest na área, começando mais um vídeo galera, como é que vocês estão, tudo bem? Espero que vocês sejam bem galera, estou bem também, sou o Igor, sejam bem-vindos aqui no canal. Galera, hoje é o seguinte, hoje eu quero trocar uma ideia com vocês a respeito de um vídeo que eu assisti de um rapaz mostrando um Honda Civic G9 com quase 700 mil quilômetros. E nesse vídeo, ele tá lá exaltando a marca Honda e tal, falando que o motor do carro é estoque, que o câmbio do carro é estoque, pra quem não sabe, isso quer dizer que o motor e câmbio é original. Ele fala que nunca abriu o motor, nunca abriu o câmbio, tudo 100% igual veio de fábrica, o carro só foi usando ali e fazendo as preventivas. E assim, eu tirei algumas conclusões sobre esse vídeo e eu quero bater esse papo com vocês. Eu não vou poder colocar o vídeo aqui pra vocês, porque o vídeo não é meu né galera, eu precisaria de uma autorização e eu não consegui contato com o dono do carro, do vídeo no caso né, então eu não vou poder reproduzir o vídeo aqui. Mas antes de começar esse assunto, eu quero deixar claro o seguinte, eu não sou hater de Honda Civic e vou falar de Toyota também, nem de Toyota né, eu já tive vários Honda Civic, já tive Civic de todo modelo que você pensar, já tive Civic G8, já tive Civic G10, já tive Civic G9, já tive Civic SI, já tive Corolla também, de gerações diferentes. Então assim, eu sou um apaixonado por carros e gosto das marcas, gosto dos modelos, mas muita coisa que falam, eu acho que é até uma injustiça com as outras marcas e montadoras né, então eu vou começar a dar a minha opinião aqui, mas quero antes deixar claro que isso não é um hater tá, é só uma opinião diferente. Bom, vamos lá. Existe no mercado brasileiro e talvez até no mercado mundial a máxima que Honda e Toyota são carros inquebráveis, isso é uma coisa que muito se fala no mercado de carros, tá, não só no Brasil, mas no mundo afora, principalmente nos países asiáticos né, que eles são grandes amantes aí de Honda e Toyota. Toyota, isso é uma mentira? Não galera, não é uma mentira, tá, realmente é quando você fala em Honda e Toyota, a primeira coisa que vem na sua cabeça é que são marcas confiáveis, certo? Mas falar que elas são inquebráveis, eu não acho que seja verdade, eu acho que não é bem assim. Existem donos e donos, e o que eu quero dizer com isso? Se você pegar o padrão de dono de Honda e dono de Toyota e comparar com o padrão de dono de Volkswagen e dono de BMW e dono de Mercedes e dono de Audi, são perfis diferentes, tá? Então vamos pegar aí os sedãs médios de cada marca. O perfil que compra Corolla e Civic é próximo, eu acho que o perfil do Corolla ainda é um pouco mais conservador do que o Civic, mas são próximos ali. Galera, eu não tô generalizando, tá, isso aí a gente tá falando aqui na maioria, é claro que existem casos isolados, beleza? Os perfis são próximos, né, de Civic e Corolla. Só que o perfil de quem compra um Jetta TSI é completamente diferente de um perfil de quem compra um Civic e um Corolla. Quem compra uma BMW 320i é completamente diferente do perfil de quem compra um Civic e um Corolla. Quem compra uma Mercedes Classe C é completamente diferente do perfil de quem compra um Civic e um Corolla, né? São usos diferentes. Ah, Igor, mas esses carros que você citou aí, Civic, Corolla, são carros confiáveis porque não dão problema, porque se você comparar com um Jetta TSI, com uma BMW 320i, com uma Mercedes C 180, esses carros dão muito mais problemas. Mas, galera, aí tá o meu ponto. Calma. Eu acho que o primeiro ponto, esses carros são mais completos, são mais sensíveis, são porque são mais tecnológicos, ok? Ou seja, Civic e Corolla são carros mais padrões. Eu tiro da lista aí só o caso do Civic Touring. No caso do Civic Touring, nós temos, sim, uma exceção, porque é um carro turbo e tal, beleza. Mas, a grande normalidade, nós temos motores 1.8 ou 2.0 aspirados, certo? Dificilmente o motor aspirado vai dar pau, velho. Isso não só de Civic e de Corolla. Qualquer outro carro aí, um motor aspirado é confiável. Tanto é que a maioria dos casos aí, você tem aí motores aspirados que são bem confiáveis. Porque também o motor aspirado, ele não vai forçar, não vai estigar o dono do carro a ficar cortando o giro, a ficar dando final de KM, a ficar dando top speed, porque o carro geralmente não tem uma sobra de desempenho que existe nos carros turbos. Aí, entra num grande problema, que é o tipo de uso. Você, agora eu estou fazendo uma pergunta. Ai, achei que dava para passar, não deu. Você, dono de Civic e dono de Corolla, Quantas vezes você já deu top speed no seu Corolla e no seu Civic? Quantas vezes você já chegou no limite que marca ali, já zerou o marcador de velocidade dele ali? Quantas vezes você andou no seu Civic e no seu Corolla trocando marcha só no corte? E ali, 7.500, 6.500, 7.500 RPM. Ah, tá, 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 troca. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você deu aquela tocada soviética, sabe? Usando, esticando todas as marchas até o corte. Reduzindo, retomada até o corte, 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 corte. Quantas vezes? Quantas vezes você estacionou o carro na sua garagem com aquele cheiro de óleo quente e borracha queimada? Quantas vezes você fez um burnô no seu carro, que é aquilo do carro ficar parado com a roda patinando e subindo fumaça branca? Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já fez zerinho no seu carro? É o que eu tô falando. Tipo assim, galera, o uso pra esses carros é completamente diferente do uso de quem tem um Jetta TSI, de quem tem uma BMW 320, de quem tem uma Mercedes 6080, uma Mercedes C200. Completamente diferente. Tô falando que todos os casos são assim? Não. Claro que existem as exceções. Tem gente que tem um Jetta TSI, tem gente que tem uma BMW 320i, nunca deu um top speed no carro, nunca trocou macha no corte, nunca fez um burnô no carro. Tem gente que tem uma 320i e nunca fez um zerinho nela. Claro que tem. Da mesma forma que tem gente que tem um Civic Corolla e já deu no corte com o carro, já trocou macha ali no... já deu uma tocada soviética no carro, já fez burnô. É meio difícil fazer um burnô com um Civic, mas tudo bem, é possível. Mas na grande normalidade, se você pegar, eu diria que em 90% dos casos, é assim que acontece, entendeu? Aí é o que eu tô falando com vocês, nós entramos naquela Seara da modalidade de uso, tipo de uso, como que é utilizado os carros. Se você pegar um Civic com 100 mil quilômetros, uma 320 com 100 mil quilômetros, um Jetta TSI com 100 mil quilômetros, e um Corolla com 100 mil quilômetros, e uma Mercedes com 100 mil quilômetros, provavelmente, os turbos, né? No caso, o Jetta TSI, a BMW 320, a Mercedes, vão ter tomado muito mais couro ao longo da vida, vão ter sido muito mais utilizadas no extremo ali, em tudo que dá, moendo mesmo o carro, do que o Civic e o Corolla. O Civic e o Corolla, na grande normalidade, é o quê? É um cara que pega o carro ali, anda pouco acima ou na velocidade da via, geralmente, não passa de 3 mil RPM, pro carro não beber muito, e usa o carro ali totalmente de maneira civil. Agora, você pega um Jetta TSI aí, já teve remap, já trocou filtro, já trocou escape, já pôs downpipe, já trocou intake, já voltou pra, 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 pro remap, pro, enfim, pro mapa original, já trocou bobina, já trocou vela, e aí coloca bomba de alta, e tira bomba de alta, e faz upgrade, e volta pro carro original, e dá cacete, e dá KM, e aí abre o motor, entendeu? É o que eu tô falando, BMW 320 é a mesma coisa, ou é difícil você achar uma hoje que nunca foi mexida, nunca teve remap, nunca teve um, um downpipe, nunca teve um escape modificado, nunca teve um intake, nunca trocou um filtro, é difícil, nunca trocou uma bobina, entendeu? Agora, Civic Corolla, quantos Civics que você conhece, que já, trocou filtro, só, eu vou falar só do filtro, que é uma coisa bem simples, quantos Honda, donos de Honda Civic, que você conhece, que colocaram, filtro esportivo no carro, entendeu? Então assim, é por isso que esses carros duram mais, porque esses carros, são muito menos judiados, do que esses outros carros, se você, for um, um cara assim, que não gosta, de passar de 2 mil RPM no carro, anda ali, dentro do bairro ali, é 30 km por hora, sempre abaixo de 2 mil RPM, tranquilo, vai viajar, sempre na velocidade da via, cara, você pode comprar um Jetta TSI 0 km, se você tiver comprado um Jetta TSI 0 km, lá em 2015, provavelmente, esse carro vai estar, impecável, hoje, e você só vai ter trocado óleo, entendeu? da mesma forma que é um Civic e um Corolla, na minha opinião, a grande diferença entre esses carros, é o tipo de uso, enquanto mais cacete o carro tomou ao longo da vida, mais cacete, mais problemas esses carros vão dar, então você vira e fala, ah, Igor, então, então, dá na mesma, os carros são bombas problemáticas, galera, não são, os carros em si não são bombas, os carros em si, são muito bons, poxa, o motor EA888, é um dos melhores motores a combustão, que foram fabricados, na história do mundo automobilístico, tanto é que, você tem esse motor, em vários carros, de várias montadoras, o EA888, ele não é utilizado, só nos Volkswagen, Audi utiliza o EA888, né, se eu não me engano, tem alguns modelos da Skoda, que usa, o EA888, a Ciat, eu acho que usa também o EA888, isso aí eu não tenho certeza, mas eu acho que sim, então, é o que eu estou te falando, são muito bons, mas, existe o problema do tipo de uso, o tipo de uso, danifica o carro, não tem como, não tem como, se você pegar um Corolla, desse aqui, 2013, esse XEI, e usar ele, da mesma forma, que um, cara de 20 anos aí, que adora acelerar, que comprou um Jetta TSI 2013, igual o Corolla, com a mesma quilometragem, se for o mesmo uso, provavelmente, o Corolla vai dar o mesmo, não os mesmos, porque a mecânica é diferente, o Corolla não é turbo, entendeu, aí talvez, o Corolla aguente, um pouquinho mais de cacete, por quê, porque não é turbo, ele vai aguentar mais cacete, só que ele não vai ser divertido, igual o Jetta vai ser, porque ele não tem, o desempenho que o Jetta tem, então o Jetta, aí eu acho, usando os dois, da mesma forma, rigorosamente, com a mesma quilometragem e tal, eu acho que o Jetta, vai dar problema primeiro, mas isso é óbvio, porque o Jetta é mototubo, é injeção direta, é câmbio de dupla embreagem, então, esses itens, num desempenho brabo, o óleo vai esquentar mais, e vai trabalhar mais fino, o óleo do motor, o óleo do câmbio, então, nós temos, várias, é, coisas, que não vão dar problema, no carro aspirado, simplesmente, porque ele é aspirado, e não porque ele é Honda, porque ele é Toyota, a Honda e a Toyota, só fizeram, um meio termo, né, de um carro que, é bom, isso aí é inegável, não estou falando, que Civic e Toyota, que Civic e Corolla, não é bom, não, são bons, sim, e eles, automaticamente, não tem desempenho, né, poxa, não tem como, você comparar, o desempenho de um Civic, de um Corolla, com um Jetta TSI, com a BMW 320, não tem como, são outros mundos, né, então, galera, assim, eu só quis trazer, essa reflexão hoje, porque realmente, cara, é, muita gente tem preconceito, com esses carros, e acham que os carros, são ruins, eu vejo muita gente, ah não, é uma bomba, poxa, quando eu tinha, meu Jetta TSI, o que eu mais escutava, eu falava, não, é um carro bom e tudo, é, é um carrão e tal, mas é uma bomba esse carro, né, muita coisa nesse carro, dá problema, cara, o Jetta TSI que eu tive, galera, eu só troquei óleo, entendeu, só troquei óleo, porque o carro, tem pedigree, carro teve dono, carro tem histórico de manutenção, entendeu, ah, então, o que que adianta, você comprar esses carros, se não pode fazer, pode fazer, eles foram feitos, para tomar cacete, mas, você, precisa, das manutenções preventivas, e aí que tá, você quer dar cacete no carro, tudo bem, não economiza com manutenção, o carro não vai dar problema, só que a galera, quer dar cacete, e ainda, negligencia, negligencia, manutenção, aí, o carro toma fama, de bomba, não tem o que fazer, entendeu, esse é o ponto, na minha opinião, então, assim, Civic Corolla, são bons, são ótimos, excelentes carros, Jetta TSI, BMW 320i, Mercedes 680, Mercedes C200, são bons carros, são ótimos, excelentes carros, a questão, é, o que vai definir, qual vai quebrar, e qual não vai quebrar, é o tipo de uso, só isso, eu vejo dessa forma, entendeu galera, eu vejo dessa forma, da mesma forma, que, tem gente que compra um Civic, e gasta uma fortuna, no carro, carro quebra todo dia, toda hora, dá um problema e tal, acontece, é o que eu falei, não existe carro inquebrável, entendeu, porque se, ah, então vamos falar, quantos casos, de Civic SI, que já fez motor, já abriu motor, já quebrou câmbio, que vocês conhecem, eu conheço, vários, vários casos, eu participo de grupo, de Civic SI aqui, o bom dia dos caras, é mandar foto, o motor do K20 aberto, entendeu, é isso, por quê, não é ronda, como que quebrou, se é ronda, quebrou, porque, foi, dado, muito couro, durante a vida toda, e quebra, independente, se é ronda ou não, entendeu, então assim, essa é a mensagem, que eu quero deixar para vocês, um alerta, não comprem, Civic Corolla, de qualquer maneira, achando que o carro, é inquebrável, não existe carro inquebrável, todo carro quebra, e, não deixem de comprar, esses carros que eu citei, Getta, TSI, BMW 320i, Mercedes e tal, achando que o carro, é problemático, porque, são ótimos, custos, benefícios, carros, excelentes, olha que coisa linda, essa F30, olha que coisa linda, essa é uma 328, mas dá na mesma, é o mesmo N20, só que essa aí, é, remapeada de fábrica, com 245 cavalos, olha que coisa linda, essa 328, coisa linda, gradinha da M3 e tal, tetinho, capa de retrovisor de M3, coisa linda, excelente carro, você vai deixar de comprar, do mesmo preço de um Corolla, do mesmo ano, por quê? Aí que eu estou te falando, você pode pagar, do mesmo valor, tendo muito mais, entendeu? Só que você precisa, tomar o cuidado, do tipo de uso, que o carro teve, nem tanto, não tem como você adivinhar, como que o carro foi utilizado, não tem como você, é, adivinhar quantas vezes, o carro cortou giro, mas, como que você controla? Manutenção, galera, histórico de manutenção, é fundamental, em qualquer carro, que você for comprar, se o carro, teve ali, a manutenção preventiva, rigorosamente em dia, dificilmente, ele vai te dar problema, assim, dificilmente mesmo, beleza? Bom, então é isso, eu espero ter, ajudado aí, com essa opinião, meio impopular, mas, eu espero que vocês tenham entendido, o meu ponto, eu não estou falando, que nenhum dos carros, é bomba, e não estou falando também, que, alguns desses carros, não prestam, né? Eu espero realmente, ter, que vocês tenham me entendido aí, beleza meus amigos? Bom, então, é isso, lembrando, se você tem um Civic, se você tem um Corolla, é, deixa para a gente, nos comentários, qual que é, o seu tipo de uso, tipo assim, é igual eu estou falando, conta para nós, ah, eu tenho um Civic, e já dei top speed nele, cinco vezes, ah, igual eu tenho um Corolla, e já dei uma tocada soviética nele, três vezes, cortando giro e tal, vendo, tudo que ele pode entregar, deixa para a gente, vamos fazer essa pesquisa, com os próprios seguidores do canal, e também, você que tem um Jetta TSI, você que tem um, um, um próprio Civic SI, né? Você que tem aí, uma BMW da 320, conta para nós, como é que é o seu uso, se você usa o carro ao extremo e tal, tira ali do carro, tudo que ele pode te dar, conta para nós, conta para nós, e vamos saber, como é que a galera, está usando os carros, e quais tipos de problemas, vocês já tiveram, com os seus carros, beleza meus amigos? É isso, vídeo novo todos os dias, quem puder se inscrever no canal, vai ajudar bastante, aguardo vocês para daqui a pouquinho, tamo junto, valeu, é nóis galera! É nóis galera!